Olá galerinhas, eu sou a Bárbara e hoje a gente vai gravar um vídeo muito, muito legal. Vamos me maquiar aqui agora, fazer uma maquiagem bem feia, bem feia mesmo, sabe? E eu quero ver se o vídeo minha família vai perceber. Então, já deixa o like nesse vídeo e bora fazer essa make. Vou fazer a maquiagem aqui agora e vamos ver quem vai perceber, né? Vou fazer assim, vou tentar fazer bem cagado, mas não tão cagado pra ver se, tipo assim, não fica tão na cara também, né? Esse vídeo eu achei muito legal. A ideia eu vi no canal da Francine. Porque, tipo assim, a reação do pessoal, tem gente que fica com vergonha de falar, né? Tem gente que fala na cara, tem gente que fica escondendo. Então, ó, vamos passar uma coisa bem feia. Um blush bem rosão. No, tá lindo. Nossa senhora, parece que tá pior que festa de unina. Ó, maquiagem forte. Ai, quebrou. Enfim, tenho uma maquiagem quebrada. Eu vou pôr aqui uma, não sei se eu põe roxo ou um rosão, um azul. Acho que eu vou pôr um roxo. E vou fazer um delineado bem torto, bem torto. Vou contornar a sobrancelha de preto. Ai, que horror. Olha isso, meu Deus do céu. Nossa, é muito feia. Vou até esfumar aqui, ó. Vou ficar pensando que minha sobrancelha tá mal feita. Ó. Batom vermelho saindo por fora. Não pode ser tanto, né, gente? Não. Olha, gente, fiz tudo tosso, tudo bem brega, tudo bem feio. E acho que vou até tirar um pouquinho pra não ficar, tipo, tão perceptível, né? Vou pôr um negacinho aqui, ó. Larganjinha na testa. Beleza, acho que eu tô pronta. Vamos lá. Bom, gente, então eu vou começar a ligar aqui pras pessoas. Vou gravar a tela do celular. E vou mostrar a reação pra vocês, hein. Vamos ver se alguém não perceber. Primeiro eu vou ligar pra minha irmã. Será que ela vai atender? Vou tentar meu pai. O que foi? Tudo bem? O que foi? Eu não sei aí. O que foi? Passou dois. Ah, já percebeu. Eu queria gravar a reação das pessoas. Ai, gente, ele percebeu muito rápido. Ih, minha irmã. Ei, Nini. Beleza? O que foi? O que você não fez aí? Foi pra casa da Dorinha? Ah, eu tô gravando um vídeo. Dá oi pro pessoal. Tô gravando a reação das pessoas vendo a maquiagem. Eu acho que eu vou diminuir um pouco o batom, né? É, eu diminui um pouquinho. Então eu vou diminuir porque o pai também percebeu rapidão. Que doido, né? Assim? Oh, mãe. Ah, bem? Tá melhor? Imagina. Ainda não, né? Vai fazer uns stories? Não? Tô gravando. No YouTube. Então tá. Tá engraçado. Você foi pra casa da Dorinha. Tô falando. Depois te digo. Amanhã eu já vou atrapalhar. Já? Aqui não tá voltando ainda não. Vou ver se eu ligo pra vó. Tá bom. Beijo. Beijinho. Gente, minha irmã e meu pai descobriam muito rápido. Eu tirei um pouquinho de batom com esse, né? Oi. Beleza? Beleza, gente. Muito bem. Então custou pra atender ainda? É a menina que ficou ali numa sala de samba, né? Você tá na loja? Tô. Tô aqui pintando, ó. No meu telê. Ah, é. Beleza. Eu vou pintar na telê. Beleza. Eu não queria ver se tava tudo bem aí. Tá. E a minha pôs em espera. Gente, minha mãe é um desastre pra tecnologia. Mas... Vou ter que ligar de novo. Eu acho que ela não percebeu ainda. Oi. Oi. Você desligou? Ah, é porque o pai ligou aqui. Aham. É. Você fingiu que eu mesmo passou tantos anos, tantos anos. Fui ali fazer orçamento, deu 1.500. Aham. Que absurdo. Mas o que que eu vou fazer? É porque tem um tempo que eu não vou. É mamografia. É um outro lugar. Ali que costuma ser mais barato. Ah, é. Eu achei muito caro. Que isso. Eu vou ver se é bonito. Uhum. Ok. É. Não, mas eu queria mesmo ver aí como você tá. Aham. Queria ver como você tá. Aqui. Você gostou da minha maquiagem? Bonita. Bonita. Tá bom então. Tava fazendo um vídeo aqui de make face. Gostou? Toda borrada. Então tá. Vou continuar gravando aqui. Beijo. Tchau. Com Deus. Minha mãe então não percebeu. Eu tive assim, ela percebeu, mas falou que tava bonita. Então tá, né? Agora vamos ver se o Vitor me atende. Tá, minha avó não atendeu e eu tô tentando ligar pro Vitor também e ele não tá atendendo. Então ó, minha irmã percebeu, meu pai percebeu, minha mãe gostou e vamos ver. Ó, minha avó não tá atendendo, o Vitor não tá atendendo, mas meu irmão tá atendendo e atende, né? Então eu vou tentar aqui ligar pra minha tia agora. E oi tia? Vem essa? Tá boa? Tô bem, esse. Oi, tô aqui com as carasas. Quanto tempo, né? Tá, e quanto tempo? Só no WhatsApp, né? Ué, tem que encontrar logo, tem que acabar logo essa pandemia e tá foda. E se eu ser toda arrumada aí, você vai aonde? E aí? Eu tava gravando um vídeo. Ah, você tá dando a dia, hein? Era pra ver se o pessoal vai perceber a maquiagem. Ah, mas foi isso. Digo, mas você tá fazendo aí com as suas caminhadas, com as suas academias, tá fazendo em casa, né? Ah, é que o Vitor tem a chave, né? Da academia, aí a gente treina lá. Pelo menos não fica parado, né? Não, mas eu queria mesmo dar um oi e gravar aqui pro vídeo. Gente, o Vitor tá tentando ligar e minha avó ao mesmo tempo, meu Deus. Pera aí, vai. Tá. Vou te mostrar aqui o que eu tô fazendo, vai? O que é que você tá me mostrando? O que é que é isso que você fez na maquiagem? Hã? O que é que você fez na maquiagem? O que foi? Gostou não? Não muito. Por quê? Pera aí. Tá estranho, hein? Tá estranho? Claro. Ah, você percebeu já. O que é que foi, Vitor? Não, era isso. O que é que maquiagem é isso? Eu fiz uma maquiagem bem feia, pra ver se você ia perceber. Pra ver se o quê? Você ia perceber. Só isso? É. Tá gravando? Tô. Dá oi. Eu pensei que tá feio mesmo. Dá oi aí. Dá oi? Eu pensei que tá feio mesmo. Eu pensei que você não ia notar. Sinto me informar. Eu não sei qual o olho, não sei qual a boca. Olha aqui, tá tudo torto. Não, mas olha a boca. Na parte de dentro aqui, ó. Na parte de dentro aqui, você não tá com batom, tá muito porrada. Entendeu? Então tá. Beijo. Eu achei bonito, só o gatinho de mão. Então, eu fiz tudo torto. Mas a cor eu achei legal. É roxo. Tá vilássico. Então, depois... Você vai demorar? Às uma hora. Bom, gente, então é isso. Meu pai percebeu de primeira e minha irmã. Aí, minha mãe gostou e minha tia também gostaram. E Vitor, no primeiro, ele não falou não. Tipo, só ficou estranhando. Que é isso. Depois ele falou que tava feio. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais esse tipo de vídeo no canal, me deixa aqui nos comentários falando. Compartilha esse vídeo, deixa o like e curte, curte. Eu quero chuva de likes, tá? E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.